Um beijo pra te falar, mas com barra não sei dizer Um beijo pra te falar, meu amor, eu não sei Você é um beijo pra te falar, meu amor, eu não sei Um beijo pra te falar, meu amor, eu não sei Minha missão, minhas estrelas, eu nem o ar Um beijo pra te falar, meu amor, eu não sei Um beijo pra te falar, meu amor, eu não sei Me desespero Acopiar Qualquer forma De me falar Corante O meu amor Por você Não dá Se esqueça Nem usa Eu tenho O meu amor Eu tenho O meu amor Eu tenho Você Eu tenho O meu amor Eu tenho O meu amor Eu tenho O meu amor Eu tenho Eu tenho O meu amor Eu tenho O meu amor